De respeito a informação da Polícia Nacional, a Polícia Trânsito Nacional prende o transporte público, o táxi, se não lurecem, também comete infração. Departamento do Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, terça-feira, ralou para a revista para o condutor de transporte público, o táxi, que conduz o caretão, o uso de fardamento. Passa a revista de Halao e a área Sarraba-Timor-Audian, no estádio municipal de Linion, baseia a orientação com o comandante-geral Penitelli, atorralou a operação recapital de Lini, onde normaliza engarrafamento. Durante a passa a revista, Polícia Trânsito prende o táxi Sanulo Resim, o documento rito, também o motorista cira viola a lei Código Estrada, no diploma ministerial número Lima Barra-Rihungroa-Sanulo. Chefe do Departamento do Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa Ratetim, já foi empreende, Polícia Trânsito, foqueda de bilhete e infração para a infrator cira, onde o bacelo e o banco já foi em fotefila cira-ne-a-transporte. Portanto, estamos começando a fazer o motorista cira, não temos que utilizar o transporte público, onde são as minhas colas, não somos o táxi cira-ne-a-transporte. Também não temos que identificar o ciro ciro cira-ne-a-trânsito e utilizar o ferramento. Também não temos que utilizar o motorista cira-ne-a-trânsito e utilizar o motorista cira-ne-a-trânsito. Portanto, estamos começando a fazer o trânsito cira-ne-a-trânsito e utilizar o motorista cira-ne-a-trânsito. E a parte do trânsito, Polícia Trânsito, nós vamos normalizar o engarrafamento e a área de Bairro-Pite. Ele é ombro e o campo de barro. Nós estamos começando a fazer o trânsito cira-ne-a-trânsito e a comunidade cira-ne-a-trânsito. Nós estamos começando a fazer o trânsito cira-ne-a-trânsito. E quando está retando na FATEM, está sendo serviço a multa para a gestão do mercado para sermos serviços de lei que atribui para ser. A gente tem informações factuais não atuais. Se você quiser se inscreva no canal RTT e ative o notificação para o comentário na FATEM, está sendo serviço a mídia social da Cilacel.